Como é que é pessoal? Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo de GTA 5 online, mais um glitch, ok? Este é meio tipo um glitch, meio uma dica, muito boa para que vocês consigam guardar esta fantástica moto dos Lost, a Wester Demon, ela é tipo uma réplica de Arlene Davidson, esta moto é fantástica e não dá para comprar no site, portanto, vocês têm mesmo que pegar nela da rua ou então aqui nos ataques de gangue, conforme eu vos vou agora explicar, e depois vão ter de fazer aqui um pequeno glitch para poder guardar na vossa garagem. Esta moto, se vocês pegarem nela assim, podem levar para Los Santos, podem personalizar tudo, só não vão conseguir colocar o rastreador e o seguro, por isso mesmo é que é necessário fazer aqui um pequeno glitch, ok? Prontos, nós, eu estou aqui mais um motoqueiro Brunelli, ele já está ali, ele já foi ali, já iniciou o ataque à gangue, já está ali a matar os inimigos, nós estamos aqui no Pier, junto aqui ao parque de diversões, na praia, e eu aconselho que vocês venham aqui já de noite, porque existem certos ataques à gangue que só são iniciados num x-horário, ok? Portanto, isto aqui é de noite, vocês venham aqui, iniciam o ataque à gangue, eliminam todos os inimigos que aqui têm, aconselho que vocês venham, se não quiserem morrer, que tenham bastante cuidado, porque aqui é difícil de pegar cover, ok? Porque estamos aqui bastante desprotegidos, aqui no meio destes paus, possivelmente vão morrer algumas vezes, mas também não há problema nenhum, porque vocês morrem e vão fazer logo spawn aqui perto da área, até que consigam eliminar todos os inimigos. Eu, contudo, quero agradecer ao meu amigo e parceiro do canal, o Take Gamer, foi ele que realmente trouxe esse lixo no canal dele, foi lá que eu vi, e eu também já há muito tempo que queria realmente guardar esta fantástica moto na garagem, tanto eu como o Brunelli, já andámos aí a tentar de várias formas, não conseguíamos, e agora eu vi no canal do lado do meu amigo Take Gamer, e é por isso também que eu estou a trazer este lixo para que vocês também fiquem a saber como vão poder guardar esta fantástica moto, ok? Então, vou deixar também depois na descrição do vídeo o link do canal do meu amigo Take Gamer, vocês depois passem lá, ele também traz bastantes vídeos do GTA V, entre muitas outras séries de muitos jogos, ele é um fantástico youtuber que eu também gosto muito, eu acompanho sempre, então, se vocês depois gostarem do canal dele, então inscrevam-se, porque não se vão arrepender, ok? Prontos, agora, nós depois de eliminarmos aqui todos os inimigos, aqui do ataque de gangue, vocês vão ver que vão dar aqui spawn uma ou duas motos, depende, pode não ser bem neste local, podem às vezes aparecer mais para um lado ou para o outro, vocês procurem, aqui vamos pegar nas motos, e eu vou pegar aqui nas motos e vou ainda passar junto ao apartamento para vocês poderem ver que ela realmente não dá para guardar na nossa garagem, ok? Eu agora vou dar aqui um pequeno corte, ok? Se for necessário, se ficar muito prolongado, eu dou aqui um pequeno corte, se não gravámos mesmo aí, até vou fazer aqui uma corrida aqui com o Brunelli, aqui vamos ver quem é que vai lá chegar primeiro ao apartamento, portanto, vocês podem fazer já aí as vossas apostas, vocês já sabem quem vai ganhar, não é? Já podem começar a escrever aí o Kappa, o Kilo, nas corridas, o Brunelli é mais nas, tipo, em saltos de piorretas, fazer piorretas, ele é mais nessas coisas, agora em corridas, são para mim, as corridas são para mim, e pronto, ele foi pela parte dos baixos, não sei se devia de querer pegar um atalho, talvez, mas eu acho que vai pelo caminho mais, não é? Acho que para o apartamento por aqui é bem mais rápido. Ah, agora o Brunelli disse-me, ele estava aqui na chamada, ok? Eu só acabei por gravar só o meu áudio, mas ele estava-me aqui a dizer que se enganou no caminho, que ia para a Los Santos, pois, ele pensava que íamos personalizar a moto, mas na verdade, ela na Los Santos dá para entrar, como eu já tinha dito, vocês podem entrar, podem modificar tudo, só não vão poder colocar o rastreador ou seguro, portanto, a partir daí vocês não conseguem entrar na vossa garagem com ela. Já estamos aqui a chegar, ela é bastante rápida, como vocês conseguem ver, ela pode, se vocês estiverem a empinar com ela, ela atinge uma velocidade bastante alta, só que depois o trabalho é contra a parede, porque ela também está quieto, demora muito tempo a conseguir trabalhar. Pronto, chegamos aqui ao apartamento, ali está-nos a dar a mensagem que o veículo não pode ser armazenado na nossa garagem, pois é. Este era o grande problema desta moto. Pronto, então, o que é que nós vamos fazer? Eu agora vou pegar o Brunelli, ok, já estamos aqui os dois na sessão, e vamos, epá, ele passou ali, quase me matava, e vamos então a uma corrida, ok? É semelhão toglis que eu já tinha ensinado no vídeo anterior, aí como dar a dinheiro ao vosso amigo pobre, ok? Funciona exatamente da mesma forma, vamos entrar aqui numa corrida, vou ser o bolso, pronto, aqui logo que a tela carregue, o Brunelli vai sair da moto, vai entrar na corrida também, e, em princípio, vai se juntar aqui com a minha corrida, mas também se não juntar não há problema nenhum, ok? Por acaso, neste caso, ele acabou por não se juntar, acabou por ir também ser osso de uma corrida, o que ele tem que fazer é cancelar, sair da corrida dele, eu vou sair também da minha, e a moto vai acabar por duplicar. Se vocês estiverem sozinhos, é exatamente a mesma coisa, vocês param dentro do circo da corrida, iniciam uma corrida com osso, cancelam, e pronto, se funciona igual, isto só não vai funcionar se vocês tiverem mais do que, tipo, vocês só podem estar dois no máximo numa partida, ok? Se tiverem três a jogar no mesmo servidor, o gliste poderá dar erro e não funcionar, portanto, eu aconselho que ou façam sozinhos, ou então façam mais um amigo. Pronto, nós já duplicamos a moto, ela neste momento já ficou desbloqueada para poder entrar na nossa garagem do nosso apartamento, ou então, mesmo na Los Santos, se vocês forem lá com ela agora, já vão poder colocar o rastreador e o seguro, ok? Eu agora já não vou lá personalizar, porque senão o vídeo também vai ficar demasiado grande, mas eu também já tenho a minha personalizada, foi aquela que eu vos mostrei no início do vídeo, eu só vos vou mostrar aqui que realmente já podem entrar com ela no apartamento, vou selecionar só aqui a minha garagem, pronto, estamos aqui dentro da garagem, já também já abri ali a garagem para que o Bernalio possa entrar, aqui está a nossa fantástica Wester Demon, lá dos Lost, ok? Está ali toda direitinha, ela dá para colocar aquele foguinho todo bonito ali no depósito, fica realmente espetacular, esta moto, pronto, eu não vou guardar, porque eu já tenho uma personalizada, mas só foi para vos mostrar que ela agora já entra de boa na garagem, ok? Se vocês fizerem isto que eu fiz, tenham atenção depois de colocar o seguro, ok? Porque ela quando entra na garagem ganha o rastreador, mas o seguro vocês têm que colocar na Los Santos. Prontos, pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, nós chegamos aqui ao fim de mais um vídeo do GTA V, que seja útil e que faça realmente proveito e que guardem esta fantástica moto enquanto conseguem, enquanto dá, se não querem perder nenhum vídeo, querem estar sempre aqui atualizados com tudo que eu coloco no canal, já sabem, baixem a extensão, ela é completamente segura, já tive alguns inscritos aí a perguntar se era segura, claro que é segura, não há problema nenhum, os podem baixar com toda a confiança e dessa forma vão estar sempre atualizados, ok? Quero agradecer também aí ao meu amigo Brunelli e para vocês um grande abraço e vemos no próximo vídeo, pessoal. Fui!